E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula, a gente vai aprender um pouco sobre o presente de indicativo, regulares. Então, o presente do indicativo com verbos regulares. Também nesse vídeo, a gente vai ver a diferença de um verbo regular para um verbo irregular, ok? Quando a gente lê aqui presente do indicativo, talvez algumas pessoas fiquem com dúvida, não saibam o que significa isso aqui, indicativo. O indicativo é um dos três modos verbais, assim como no português existem três modos verbais, certo? E o presente é o tempo. Então, o presente, o tempo presente, ele expressa uma ação que está acontecendo no momento em que eu falo, ok? Em relação aos modos verbais, nós temos três modos verbais. Nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, que é esse que a gente vai estudar hoje, o presente, do modo indicativo, ele serve para a gente falar de ações realizáveis, ações concretas, ações que a gente sabe que vai acontecer. Nós temos certeza da realização delas. Por exemplo, Veja que quando eu falo que nós viajamos a Recife ontem, eu tenho certeza, eu sei que isso foi algo que aconteceu, é um fato concreto realizado, ok? Então, a gente usa o indicativo para esse tipo de ação. Já o modo subjuntivo, ele é o oposto do modo indicativo. Enquanto o modo indicativo é o tempo da certeza de algo concreto realizado, o modo subjuntivo, ele trata de ações que nós não temos certeza sobre a realização dela. É um modo que a gente usa para criar hipóteses, para criar situações hipotéticas, situações das quais eu não tenho certeza sobre a realização. Um exemplo, Veja que nessa frase, a pessoa espera que alguém compre o leite, mas ela não tem certeza se essa pessoa vai comprar o leite. Esse leite pode ou não ser comprado. Então, há nessa frase uma hipótese, uma situação que pode ou não acontecer. Então, está no campo da dúvida, somente no campo das ideias e não no campo da realização, no campo real. E o terceiro modo verbal é o modo imperativo. O modo imperativo, ele serve, e talvez seja conhecido principalmente por isso, ele serve para dar ordens. Mas ele não serve só para dar ordens, ele serve para dar conselhos, ele serve para nós fazermos pedidos. E o verbo que está conjugado num tempo do modo imperativo, ele também pode ser usado para dar uma instrução. Ou seja, para ensinar alguém alguma coisa, para ensinar algo a alguém. Um exemplo aqui, a gente tem Viva o dia de hoje como se fosse o último. Viva o dia de hoje como se fosse o último. Então, a pessoa aqui, ela está dando um conselho, ela está dizendo para que alguém faça algo. Então, é o modo imperativo. Agora, a gente vai ver a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular. Então, o que são verbos regulares e irregulares? Para isso, eu trouxe primeiro aqui o verbo comer. O verbo comer, ele é um verbo de segunda conjugação, porque ele termina em ER. E a gente sabe que os verbos que terminam em AR são os verbos de primeira conjugação. Os verbos que terminam em ER são verbos de segunda conjugação. E os verbos que terminam em IR são verbos de terceira conjugação. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu indico é que a gente ache o radical do verbo. O que é o radical do verbo? É a parte mais elementar, é a parte mais objetiva, a parte menor da palavra. Então, nós temos aqui comer, por exemplo. Para a gente achar o radical do verbo comer, a gente vai tirar essa terminação que indica a conjugação. No caso, comer, ele termina em ER, então a gente vai tirar o ER. Quando nós tirarmos o ER, o que é que vai acontecer? Vai sobrar apenas o COM. COM é o radical, certo? A gente pode chamar de radical ou de raiz. Então, o radical dos verbos regulares, ele não muda. Em todas as pessoas, no eu, no tu, no ele, né? De eu, tu, ele. Em todas as pessoas, ele vai permanecer igual. Vejam se não acontece isso. O verbo comer, quando vai ser conjugado, ó. De eu como, tu comes, ele come, nós outros comemos, vosotros comeis e eles comem. Você vai observar que esse COM, que é o radical, ele está presente em todas as pessoas, do mesmo jeito que está aqui em cima. Então, ele segue esse padrão, ele segue essa ordem, essa regra. Portanto, ele é um verbo regular, comer. É diferente, por exemplo, do verbo TENER. O verbo TENER, ele é um verbo irregular. Por quê? Quando nós tiramos aqui o ER, do verbo TENER, o que sobra é TEN, que é o radical. Na hora de conjugar o verbo TENER, a gente vai perceber que vai haver uma diferença. Esse TEN, ele vai ser modificado em alguns momentos. Vejam se não é. Eu tenho, tu tienes, ele tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Observem que o radical aqui em cima é TEN, T-E-N. Mas na hora de conjugar, aqui, por exemplo, ficou TENG. Apareceu um G aqui que não estava presente no radical original aqui em cima. Observem o TU, por exemplo. No TU tem um I que não tem aqui em cima. Observem que ele não somente muda daqui para cá, mas ele muda também entre eles. Veja que aqui tem TENG, aqui tem TIN, aqui já tem TEN. Então, ele vai mudando o radical. Se o radical muda, o verbo é irregular, ok? Nesse verbo, nesse vídeo, aliás, nós vamos estudar os verbos regulares. Se você quer estudar os verbos irregulares, existe outro vídeo aqui no canal. Se você quiser acessar, se você quiser ver, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. E você vai ter acesso ao vídeo que fala sobre os verbos irregulares no presente do indicativo, ok? Então, se você chegou a esse vídeo achando que eram os verbos irregulares, é só você clicar no card aí que está aparecendo. Você vai selecionar o vídeo, vai direto para o vídeo que fala dos verbos irregulares no presente do indicativo. Então, continuando com os verbos irregulares, nós vamos ver que eu coloquei uma tabela aqui. Essa tabela, ela tem as terminações, as desinências. O que são terminações ou desinências? São as partes finais do verbo. Como é que eu conjugo um verbo? Eu vou usar o radical, que nós já vimos como é que nós achamos. Então, eu vou usar o radical mais a terminação ou a desinência, ok? Então, é o radical mais a terminação, o radical mais a desinência. Quando o verbo termina em AR, a gente diz que ele é um verbo de primeira conjugação. Quando o verbo é de primeira conjugação, as terminações são essas aqui. Então, a gente pega o radical e coloca essas terminações. Quando o verbo termina em ER, a gente diz que o verbo é de segunda conjugação e a gente coloca essas outras terminações aqui. O, ES, E, EMOS, ES, EN. Se o verbo termina em IR, é um verbo de terceira conjugação, a gente coloca O, ES, E, EMOS, IS, EN. Aliás, aqui é IMOS, tá? Então, a gente vai observar que na hora de conjugar, a gente vai usar essas terminações junto com o radical. Vou mostrar a vocês aqui um exemplo. Verbo amar, por exemplo. O verbo amar, quando eu tiro o AR, o que é que sobra? AM. O AM é o radical. Como o verbo amar é regular, o AM vai estar presente em todas as pessoas. Então, ó. Yo amo, tu amas, el ama, nosotros amamos, nosotros amáis y ellos aman. Você vai observar que o AM está presente em todas as pessoas, tal qual está aqui em cima. Então, o verbo amar é o verbo regular. E o que foi que eu fiz aqui para conjugar ele? Eu coloquei o AM, que é o radical, e depois do AM eu coloquei O, AS, A. E onde é que está isso? Está aqui, ó. O, AS, A, AMOS, AS, AN. Isso é a terminação. Como amar termina AR, eu vou usar as terminações do AR, que são essas aqui. Ok? Vamos ver agora um verbo terminado em ER, verbo de segunda conjugação. Beber. O que é que eu faço para achar o radical de beber? Simplesmente eu tiro o AR, o que sobra, BEB, é o radical. Aí eu pego o radical, que é BEB, e vou adicionando as terminações que são do AR, porque beber termina AR. Então, vai ficar BEBO, porque tem o O, BEBES. Então, BEBO, BEBES, BEBE, BEBEMOS, BEBES, BEBEM. Então, eu pego o radical, acrescento as terminações, ok? Vamos ver um verbo terminado em IR, verbo de terceira conjugação, verbo abrir. Então, o verbo abrir, quando eu tiro o IR, o que sobra? A, B, R, que é o radical. Então, eu pego esse A, B, R, que é o radical, e vou adicionando as terminações do IR, porque abrir termina IR. Então, vai ficar, eu abro, tu abres, ele abre, nosotros abrimos, vosotros abris e ellos abrem. Então, simplesmente para você conjugar, você pega o radical do verbo e adiciona a terminação. E aí, você consegue conjugar os verbos regulares muito facilmente, ok? Bem, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto